Fala galera, aqui é a Sinaara e vamos conferir os novos jogos grátis e também os novos jogos por menos de 10 reais dessa sexta-feira. Temos aí um novo jogo de graça para jogar durante esse final de semana na Steam, além de um novo prólogo grátis que foi lançado também na Steam e um novo jogo free to play que foi adicionado ou lançado na Epic Games Store durante essa semana que passou batido por muita gente. Além de excelentes jogos aí por menos de 10 reais em promoção que acaba hoje. Vamos começar com jogos grátis como sempre, mas antes eu aviso os senhores de que eu já joguei o Rage 2 que está de graça na Epic Games e postei a gameplay com as minhas impressões iniciais lá no meu segundo canal que é o Cassie Joga, tá? Então eu vou deixar o link desse vídeo aí do Rage 2 na descrição e no comentário fixado para quem tem interesse em conferir como que o game é, beleza? Worms Humble, o último jogo da franquia de Worms que foi lançado em dezembro do ano passado está de graça para ser jogado na Steam durante esse final de semana através do evento de Free Weekend da plataforma. Isso significa que todo mundo pode jogar de graça esse Worms Humble até a segunda-feira e depois da segunda-feira vocês perdem o acesso ao jogo. Para quem não conhece, Worms é uma clássica franquia de jogos de estratégia em turnos que teve seu início lá nos anos 90, mas através desse novo jogo da franquia, a Team17 inovou e trouxe um Battle Royale em 2.5D da franquia no lugar da clássica gameplay de batalhas em turnos. O game traz modos de mata-mata e último sobrevivente, além de trazer as clássicas armas como a bazuca, a espingarda e o lança carneiro, tudo num formato de Battle Royale em 2D. O Worms Humble possui legendas de português, é bem leve e deve rodar em várias batatas gamers de hoje em dia, e o game está disponível para ser jogado através do GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da NVIDIA. E também o Worms Humble está com seu menor preço histórico na Steam nesse exato momento, saindo por R$ 28,00 na sua versão base. O prólogo grátis que foi lançado na Steam durante essa semana é o do futuro jogo Contrabando Police, um game de ação e simulação de contrabando que será lançado ainda nesse ano pela Playway e que está em desenvolvimento já fazem 3 anos. Contrabando Police é um simulador de comandante de posto de fronteiras, no qual precisamos verificar a documentação dos condutores e o estado técnico de seus veículos. E assim, o objetivo é procurar por contrabando escondido em cada veículo e por fim, dar ou recusar a permissão para cada motorista entrar no país. Esse é um game que possui uma boa premissa e que é até bem promissor, e através dessa prólogo podemos ver aí que o game possui uma boa qualidade. Mas vale lembrar que esse prólogo grátis é um tanto quanto pesado, então não roda em qualquer batata gamer, e também o game não possui legendas de português até o momento nessa prólogo. E o game free to play que foi adicionado para jogar de graça na Epic Games e que passou batido por muita gente, foi o Aero Champions of the Forgotten Helms, Game de ação e RPG em turnos no estilo point and click, no qual o objetivo é criar uma equipe forte e vencer os oponentes. O game é muito bem feito e roda em qualquer batata gamer tranquilamente até nas calculadoras gamers, e não é à toa que esse jogo possui mais de 4 mil jogadores simultâneos apenas na Steam. Sim, Aero Champions of the Forgotten Helms já é um game de graça, já é um jogo de graça, free to play para jogar na Steam já faz um bom tempo, mas foi recentemente aí nessa semana adicionado no catálogo da Epic Games Store, então é mais uma opção de jogo grátis para jogar através da Epic Games Store. Bom, agora vamos para os jogos que estão saindo aí por menos de 10 reais nesse exato momento no PC, começando com as promoções da nuvem que vão se encerrar hoje à noite, à noite do dia 19 de fevereiro, então, bora conferir as promoções da última chance na loja. Começando com o melhor jogo por menos de 10 reais nesse exato momento no PC, que é o Eurotruck Simulator 2. Esse ano é um jogo de simulação de caminhões, e simulação de caminhões que foi lançado em 2012, tá saindo aqui na loja da nuvem por 9 reais e 99 centavos, 75% de desconto, com ativação na Steam. Você compra o jogo aqui na nuvem e ativa de maneira permanente na sua conta da Steam. Vocês podem comprar por boleto bancário, através de cartão de crédito, parcelado ou à vista, e também através do Pix. Mano, no Pix o bagulho fica disponível já em 5 minutos, velho, é muito rápido. Lembrando que o link de afiliado da nuvem vai estar no comentário fixado na descrição do vídeo, e comprando jogos através desses links, você apoia o canal. Também temos aqui por menos de 10zão na nuvem, o Resident Evil 4, na versão Ultimate HD Edition, lançada em 2014 pela Capcom, tá saindo aqui na nuvem por 9 reais e 99 centavos, 75% de desconto, ativação também na Steam. Resident Evil HD Remastered, o primeiro remaster da Capcom, lançado lá em 2015, saindo por 10zão também, 9,99 ativação na Steam. Também temos aqui o Naruto, que eu não sei falar o nome, saindo por 8 reais e 95 centavos. Eu nem vou tentar falar mais nome, porque vocês me zoam tanto nos comentários, mano. E eu vou falar só Naruto a partir de hoje. Tem 300 jogos do Naruto, eu vou falar só Naruto em cada um deles. Naruto, saindo por 8 reais e 95 centavos aqui na nuvem, ativação permanente na Steam. Também temos aqui o excelente jogo de mundo aberto e ação, que é o Mad Max. Eu joguei o Rage 2, né, ontem, na live de ontem, e cara, eu achei que o Rage 2 é como se fosse o Mad Max do futuro, velho. É um game muito similar ao Mad Max, tanto na gameplay, na ambientação e também nas missões secundárias. Bom, Mad Max saindo por 9 reais e 99 centavos aqui na Steam. É um game muito bom de ação e bem barato, que roda em várias batatas gamers. E também temos aqui Batman Arkham Azillion Got, Batman Arkham City e Batman Arkham Origins. Cada um desses três jogos saindo por 9 reais e 24 centavos, 75% de desconto na nuvem, com ativação permanente na loja da Steam. Mas se você tem muito interesse nessa franquia de Batman Arkham e acabou perdendo as promoções aí da nuvem, e tá assistindo o vídeo aí no dia 20 de fevereiro, no sábado, por exemplo, calma que a Steam está realizando uma grande promoção dos jogos da franquia de Batman. Aqui ó, promoção do Batman, comemora o aniversário de Bruce Wayne, desconto e até 80% de desconto. Ou seja, tem vários jogos aqui do universo de Batman que estão com descontos na Steam. Tem o Batman Arkham Collection, que contém vários jogos aí da franquia de Arkham, saindo por 50 reais, é um pouquinho pesado. Mas temos aqui, por exemplo, o Batman Arkham Azillion, o Batman Arkham City e também o Batman Arkham Origins, cada um saindo por 9 reais e 24 centavos. O Batman Arkham Knight saindo por 12 reais, tem até o Injustice 2 aqui, meu Deus, tá um pouco caro, o Injustice também tá um tanto quanto caro. Tem aqui Batman Lego também ó, Batman Lego The Video Game por 9, 24, o Batman Lego 2 por 9 reais e 24 centavos. Cara, tem vários jogos aí das franquias de Batman com descontos ativos na Steam. E vamos conferir aqui as outras promoções disponíveis na Steam. Mas lembrando que o EA Play, aquela assinatura de jogos da EA, ainda está custando 4 reais aqui na Steam. Por 4 reais, mano, vocês conseguem jogar aí jogos como Command & Conquer Remastered, Star Wars Jedi Fallen Order, Titanfall 2, League of War, Speed Hits, Star Wars Battlefront 2, A Way Out, Battlefield Mass Effect. Mano, tem muitos jogos que dá pra jogar por apenas 4 reais em um mês, mano. Vale muito a pena assinar o EA Play por 4 reais aqui na Steam, promoção válida apenas para quem nunca teve o EA Play na Steam, tá? Por 4 reais vale muito a pena assinar o EA Play nesse exato momento na Steam, você joga aí vários jogos. E essa promoção do EA Play vai ficar ativa até o dia 9 de março desse ano. Também temos aqui na Steam um bom jogo de RPG no estilo Souls-like, que é o Lords of the Fallen, lançado em 2014. Tá saindo aqui na sua versão Game of the Year por 8 reais e 39 centavos, mas lembrando que esse game saiu aí em dezembro do ano passado por 5 reais nessa versão Game of the Year. Também temos aqui o Sniper Ghost Warrior 2, jogo de ação em Sniper, lançado em 2013. Saindo por 4 reais e 34 centavos na versão Collector's Edition, que é a versão completa. Temos aqui também um bom jogo de corrida, que é o MotoGP 15, jogo de corrida e simulação de motos. Saindo aqui na sua versão especial, que é a versão completa por 8 reais e 69 centavos. Também temos o Stronghold HD, clássico jogo de estratégia e simulador de colônias, lançado lá em 2001. Saindo aqui por 3 reais e 59 centavos. Também temos aqui o Dragon Age Origins Awakening, lançado em 2010. Jogo aí de RPG, saindo por 8 reais na versão normal. Temos aqui o Barro F, melhor jogo de corrida da história. Um jogo que é muito melhor que o Velas Furiosos. Saindo aqui por 1 real 14 centavos, 50% de desconto. E o game tem cartas colecionáveis. E mano, vale muito a pena aqui o Barro Collection, que contém aí 4 jogos da franquia de barro por 7 reais e 21 centavos. E por último temos aqui promoção da série de Guilty Gear na Steam. Tem vários jogos aí da franquia clássica de lutas em 2D, de Guilty Gear, saindo por menos de 10 reais. Eu não conheço esses jogos e muito menos sei falar o nome de cada um deles. Mas podemos ver aqui que tem vários jogos da franquia saindo por menos de 10 reais. Vale a pena aí para quem tem interesse nesses clássicos jogos de luta em 2D. Bom rapaziada, esses são os jogos grátis aí. Promoções de jogos por menos de 10zão dessa sexta-feira. Comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques. Lembrando que no comentário fixado na descrição vou deixar vários links úteis para os senhores. E que hoje à noite vai ter outra live aqui no canal jogando aí jogos grátis, beleza? Bom, se vocês curtiram o vídeo peço que deixe o like, compartilhe com amigos e inscreva-se. Se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês ainda hoje. Falou, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.